Vou ensinar a você, olha aí pessoal, mais um dos trabalhos que eu fiz o efeito a fazer os nós com vassoura sim, porque qualquer pessoa tem uma vassoura velha e faz um trabalho bonito com os nós mais maiores ou menores, mas faz os nós com uma vassoura que você não precisa gastar dinheiro em grandes ferramentas para fazer um trabalho bonito no caso eu vou utilizar a argamassa AC1 então é algo que fica muito económico que eu tenho o maior prazer em ensinar a você mas o que é que eu peço a você? que se inscreva, que deixe aquele like e compartilhe se puder olha pessoal, olha aí este é o trabalho de efeito de madeira que eu vou fazer hoje muito fácil fazer este pilar mas eu vou mostrar como ele está para você ver como facilmente você consegue fazer este trabalho vou fazer um efeito madeira rústico, sabe? trabalhando com a vassoura este é o trabalho que parece difícil mas eu vou deixar bem bem lindo pessoal vou mostrar a consistência da argamassa é AC1 olha eu coloco aqui se colocar muita ela cai, claro mas olha para ver olha é como sendo argamassa para assentar piso num saco de argamassa sempre vem a água que você tem que colocar no caso aqui coloquei 4 litros de água para um saco de argamassa olha eu passo assim no pilar todo o pilar é grande leva quase um saco de argamassa porque estou a colocar 100 dólares mas esta argamassa custou 8 reais e depois você vai ver a beleza fica aqui então eu vou deixar vou colocar assim vou deixar a argamassa 15 ou 20 minutos aqui a puxar antes eu borrifei o pilar com água para para tirar alguma poeira para a argamassa pegar melhor então já está a ver fica 15 ou 20 minutos também depende do tempo hoje está bem calor bem quente então já já eu venho com o próximo passo não precisa ficar muito direita pode ficar assim de qualquer jeito isto é para fazer algo muito fácil para você ver o que você pode fazer que uma coisa que às vezes parece difícil mas é muito fácil e com muita economia daí pessoal deixei ficar uns 15 ou 20 minutos como já falei aqui já fiz um pedaço com a vassoura com a vassoura velha para todo mundo aprender para você evitar gastar dinheiro e embelezar a sua casa ó eu tenho aqui a vassoura eu tenho um borrifador é este como pode ser um qualquer borrifa-se um pouco ó borrifa-se um pouquinho sempre vou ter um balcão aqui perto de mim e ó você pode vir ou assim ou assim não tem aquela de ou pode ir assim não tem aquela de ir de cima para baixo ou de baixo para cima você faz como você se ajeitar melhor a trabalhar ó aqui já tem um risco bom não precisa mais não precisa mais eu dar mais jeito de trabalhar deste lado para fazer o nó ó eu faço assim aqui tem um não precisa mais ó ó olha como faz o nó as pessoas já viram em outros vídeos meus não é você quer puxar um pouquinho pode puxar um pouquinho se você quiser um nó maior você vai deitar mais a vassoura e faz um nó maior vou deixar secar mais uns 15 ou 20 minutos depois vou vir no próximo passo tem aqui umas luzes aqui umas lâminas aqui a dar mais uma clareada porque eu coloco para dar mais luz não é mas dá para ver bem este trabalho mesmo que o meu rosto aqui esteja um pouco diferente olha aí pessoal aqui fiz o efeito de vassoura deixei uns 15 ou 20 minutos para secar um pouquinho agora vem com a desempanadeira sempre tem um palco com água ela vira molhada e passa bem bem adleve só para para rebaixar um pouquinho porque uma taboné é cheia de risco mas também tem que ter um pouquinho alisada liso não é então ó um pouquinho bem adleve bem devagar bem devagar ó já é o suficiente só mais aqui um retorte ó ó e você vai falar e aqui os os cantos aqui ó você faz assim ó bem devagar mas amanhã você vem com uma lixa eu uso 120 ou 150 só para tirar pequenas barbas quase nada quase nada e ó está o trabalho de ter lá você vai me perguntar ah mas você não mostrou fazer tudo fazer um pedaço é a mesma coisa que fazer tudo você vai compreender e eu fico feliz demais em ensinar você né pessoal aqui eu só passei esta lixa ó 150 de ferro só aqui só bem bem adleve só para tirar o mínimo de rebarbas depois o que é que eu fiz tinta branca aguada tem muita gente que não sabe o que é aguada então eu jogo 50% de água e 50% de tinta por isso eu falo aguada porque tem muita água e como é que a tinta vai colar eu junto 10% de cola branca PVA qualquer marca qualquer marca cola branca PVA na tinta e a tinta fica aguada porque é que eu falo aguada para infiltrar melhor aqui nestes buracos para não cobrir se estiver grossa vai cobrir isto tudo agora eu fiz esta tinta que eu vou passar aqui também aguada 50% de tinta 50% de água e num litro de tinta eu joguei uma tampinha de xadrez marrom aqui no no branco e está esta cor camurça muito claro que eu quero que isto fique bem claro ah você vai falar não fez o pilar todo para eu mostrar no vídeo não precisa eu no final vou mostrar todo o trabalho agora é só para eu mostrar aqui bem de perto como eu faço a tinta aguada mas como tem cola a tinta vai pegar vai entrar aqui sempre feito com o pincel com a trincha como queira chamar eu sou pintor uns chamam trincha outros chamam pincel mas vai dar tudo na minha mão vai dar tudo ao mesmo porque é que é aguada para entrar melhor vou falar de novo porque é que coloca a cola para ela colar melhor se você não sabe fazer nada disto você usa uma tinta de piso que é a tinta melhor que tem mas aqui eu mostro que esta tinta com a cola misturada em menos de uma hora ela fica seca você pode passar com a mão que ela está seca então este é o trabalho que eu acho mais fácil e você faz com muita economia porque jogando água na tinta dá para muitos metros e aí pessoal vamos lá antes eu falei que eu tinha colocado xadrez na tinta xadrez que eu falo é corante xadrez uma tampinha que eu tinha falado vamos lá como é que chegou esta cor depois eu passei uma de mão de gel incolor vou mostrar o gel porque as pessoas já me falam que eu não quero mostrar marcas hoje quem vai ganhar é a Coral não paga nada mas eu vou mostrar gel incolor e agora eu estou a passar este gel como é que fez este gel em um litro de gel você coloca uma tampinha de ocre e uma tampinha de marrom e vai dar esta cor então o gel seca muito rápido olha aí pessoal eu vou já está quase no final porque é que não fica mais escuro e aqui ainda está claro eu vou falar como é que eu fiz um pouquinho antes eu venho assim faço assim aqui dá para ver este é outro não mas não interessa o importante é faço assim um pouquinho antes deixo secar um pouquinho agora eu vou ver assim isto gel envelhecedor de efeitos decorativos é o nome ó eu faço assim eu coloco o gel mas eu tiro quase tudo para quê para só ficar aqui o marrom que é entranhado aqui nestes riscos para imitação de uma tábua uma madeira rústica bem diferente de tudo eu tento em cada vídeo fazer diferente você quer colocar aqui mais escuro um pouco nos nós você faz assim pois tira não pode deixar nem muito nem pouco se deixar atuar mais um pouco claro vai ficar mais escuro mas eu não quero muito escuro a tinta toda a tinta que eu uso também há pessoas que me vão perguntar é tinta fosca porque se não for fosca não dá para fazer este trabalho então está aí mais um trabalho quase terminado depois isto vai secar muito rápido que o gelo também seca mais rápido que as tintas o gelo daqui no máximo 30 minutos está totalmente seco eu vou vir com um verniz com semibrilho verniz não perdão com resina semibrilho para terminar e estou a ensinar você com muito amor sei que vou ter críticas mas isso é é normal olha aí pessoal o pilar está pronto eu vou aqui mostrar aqui deste lado e depois vou passar para o outro lado mas antes de passar para o outro lado eu vou mostrar para você como dei a última a última de mão foi da resina incolor ela vai ficar assim mas quando secar vai ficar como você já está a ver a outra parte então agora é mesmo só para mostrar como ficou o trabalho olha todo este pilar que é bem grande eu quero ver se não esqueço de nada você vai me perguntar como é que eu dei a cor marrom no gel eu joguei um uma besnaga de líquido da marca xadrez marrom dentro do gel incolor e que deu esta cor este marrom estou aqui a mostrar todo o pilar é um pilar que está em uma escada tem 2 metros e pouco olha aqui todo o pilar do governo na ancora que? então o pilar que o pilar ouve tudo o pilar o pilar